Mais uma vez eu recebi uma enxurrada de pedidos, dessa vez para comentar a respeito do filme do Elvis Presley. E eu assisti o filme... Eu vou falar a respeito desse filme nesse vídeo aqui, presta atenção. Amigo e minha amiga, o escritor Peter Guralnik fez uma das mais inacreditáveis biografias lançadas até hoje a respeito do Elvis Presley. É uma biografia tão minuciosa, tão detalhada e tão chocante em histórias e detalhes que o público nunca tinha tomado conhecimento, que essa biografia foi dividida em dois volumes imensos. E o primeiro deles, a editora Belas Letras acaba de lançar. O Último Trem para Memphis é um livro simplesmente inacreditável que mostra o que foi a vida e a carreira do Elvis nesse primeiro volume até o momento em que ele embarca para a Alemanha quando ele foi convocado por exército. Então, você tem detalhes incríveis da juventude do Elvis, do imenso sucesso que ele fez nos anos 50, tudo detalhado de uma maneira simplesmente inacreditável. Eu mesmo, várias histórias contadas aqui, eu não fazia a menor ideia disso. É impressionante. Dessa vez para comentar a respeito do filme do Elvis Presley. E eu fui assistir o filme... E eu fui assistir o filme do Elvis, chamado Elvis. Quando eu li, uns tempos atrás, que tanto a ex-mulher do Elvis, a Priscila Presley, quanto a filha dele, a Lisa Marie, quando eu li que as duas tinham adorado o filme e taxando, inclusive, a obra como perfeita, feita, eu imediatamente percebi que era altíssima a chance, a possibilidade de eu não gostar do filme. Por quê? Se fosse realmente um filme biográfico, como tem que ser? Ou seja, mostrando o lado bom e o lado ruim do astro, como aliás foi feito na cinebiografia do Ray Charles, o Ray, e também no genial Johnny and June, que mostra a vida do Johnny Cash e o relacionamento dele com a June Carter. São duas cinebiografias excelentes, como tem que ser. E meu amigo e minha amiga, se o Elvis foi e é o filme que as duas, a ex-mulher e a filha, julgaram perfeito, então a probabilidade que eu não gostasse do filme era imensa. Mas, dito e feito, o filme foi dirigido pelo Bas Lurman, que é o que fez Moulin Rouge, fez um um a um, várias porcarias. E ele dirigiu o filme e é uma cinebiografia feita com o intuito, e isso é muito claro, de celebrar o lado positivo do Elvis. E só, nenhum dos temas negativos ou até mesmo controversos da vida e da carreira do Elvis aparecem. Nenhum, nenhum deles. Tudo foi varrido para debaixo do tapete da omissão. Para piorar, em termos de substância e conteúdo, o filme é totalmente chapa branca. Eu até entendo que a vida maluca do Elvis, a vida e a carreira que ele levou, seria impossível você condensar tudo em duas horas e quarenta de filme, ok? Mas, a escolha apenas dos temas que justifiquem o sucesso dele, além de ser uma estratégia totalmente equivocada, ela ignora momentos que foram cruciais, vários deles imprescindíveis, para que o Elvis se tornasse quem ele foi. Vou te dar uma série de exemplos. Cadê a cena em que ele entra no estúdio da Sun Records para gravar as musiquinhas para a mãe dele? Mais importante, cadê a cena em que ele, indo embora do estúdio, depois que ele gravou as musiquinhas, ele começou a cantarolar uma outra música que chamou a atenção do dono do estúdio, que era o Sam Phillips, e que foi aí que ele resolveu contratar o Elvis e gravar, e aí que começou efetivamente a carreira dele. Cadê esse momento que é importantíssimo? Porque se não fosse esse momento, cara, o Elvis teria ido embora do estúdio e teria continuado a vida dele como caminhoneiro. Cadê esse momento? Cadê o romance quentíssimo e irrelevante para a vida do Elvis que ele teve com a estonteante, inacreditável atriz Anne Margaret? Cadê o show histórico que ele fez no Havaí, em transmissão mundial? Cadê o vício em remédios e aqueles sanduíches gigantescos com manteiga de amendoim que minaram a saúde do Elvis? Cadê a fase de 1973 a 1977 que é igualmente importantíssima? Inclusive, cadê o relacionamento dele com a banda fantástica daquela época? Cadê? Pra você ter uma ideia, o relacionamento dele com a própria Priscila Presley é mostrado de uma maneira, com uma profundidade, de um pires com água. Sendo que se uma formiga atravessasse esse pires, a água ia bater nas canelas ali das patas da formiga. Um negócio extremamente raso. E outra coisa, nem mesmo é sugerido o apreço que o Elvis sempre teve por menininhas de 14, 15 anos, né? Que ele conhecia nas turnês e até mesmo no tempo do exército. Sendo que a Priscila Presley foi exatamente uma dessas garotinhas de 14 anos que o Elvis, né? Você tá me entendendo? Outra coisa que ficou de uma maneira muito rasa foi como as mortes do Martin Luther King e do Robert Kennedy, né? Os assassinatos dos dois levaram o Elvis a ter uma consciência política e que foi exatamente isso, cara, que começou a fazer com que o relacionamento dele com o Coronel Parker, que era o empresário dele, começasse a derreter. Não há nada no filme que mostre as entranhas, vamos dizer assim, do surgimento do Elvis, do sucesso dele e da decadência. O filme inteiro é um espetáculo de circo. Tudo é exageradamente colorido justamente pela conclusão que a indústria tem, a indústria do cinema tem hoje, da infantilização do público, daquele público que decide sair de casa para ir ao cinema. É a mesma tática usada para capturar a atenção das crianças. Brinquedinhos coloridos, balinhas coloridas para as crianças, filmes coloridos para os adultos infantis. O filme só serve para quem quer ter algum tipo de diversão, né? Sem se preocupar com a realidade, né? Sem se preocupar, inclusive, com o que realmente aconteceu na vida e na carreira do Elvis, cara. Como se fosse assim, sabe? O filme é como se fosse uma sessão da tarde. A escolha do diretor em conduzir o filme pela ótica do coronel Tom Parker, né? Que era o empresário do Elvis, foi uma ideia muito boa, cara. Completamente desperdiçada. Embora os 200 quilos de maquiagem e as centenas de próteses, sei lá, que foram colocadas no Tom Hanks, realmente deixaram o ator parecido com o coronel Tom Parker, né? Que era um empresário bem picareta. Só que a abordagem caricatural que o diretor fez com que o Tom Hanks estivesse, inclusive com o sotaque que o coronel nunca teve na vida dele, na realidade. E tudo isso, cara, se mostrou uma falha total na hora de mostrar e elucidar os diferentes lados da personalidade do Elvis fora dos palcos e longe das câmeras de TV. E o coronel Tom Parker, ele é mostrado como um vilão, daqueles bem malignos, coisa que definitivamente ele não foi. Ele era um empresário picareta? Sim. Ele tinha lá os seus desvios de caráter, e honestidade? Sim. Só que o coronel Tom Parker, ele foi fundamental, presta atenção, fundamental para que o Elvis fosse o que ele foi. Inclusive, a própria viúva do Elvis, a Priscila, que tinha um convívio muito legal, muito próximo com o coronel Parker, falou que ele era um cara muito legal. E aí, conforme você vai assistindo o filme, os eventos, eles vão se sucedendo, cara, numa velocidade alucinante. É como se o diretor do filme estivesse fazendo uma corrida contra o relógio. Tipo, ó, eu preciso mostrar um monte de coisas em duas horas e quarenta. Então, vamos correr aí, pessoal. Negócio absurdo. Tanto que foi exatamente essa pressa, essa velocidade alucinante, cara, que deixou de fora, como eu falei, um monte de outros fatos tão significativos quanto as circunstâncias, por exemplo, que botaram o Elvis e o coronel no mesmo caminho. Tão importantes quanto a retomada que a carreira do Elvis teve com aquele especial de 1968 para a televisão. tão essencial quanto aquela fase Las Vegas do Elvis. E assim como aconteceu no Bohemian Rhapsody, aquele filme do Freddie Mercury, né, com a desculpa de questões dramáticas, apareceram no filme do Elvis um monte de cascatas, assim, bizarras, como, por exemplo, a amizade do Elvis com o B.B. King, cara, que nunca existiu. Os dois se encontraram, umas poucas vezes, cara, mas eles nunca foram amigos, cara, e nunca tiveram, muito menos tiveram aquele tipo de amizade. Outra coisa, tem uma cena da demissão do coronel Parker em pleno palco de um show em Las Vegas, cara, que é um negócio que jamais aconteceu. E ainda para piorar tudo isso, cara, a edição do filme, ela foi feita exatamente para a molecada que assiste vídeos na internet. Tudo em cortes rapidíssimos, assim, com as câmeras em momentos, como é que eu vou dizer, frenéticos, sabe? Isso, sem contar, sem contar que parte da infância do Elvis, cara, é contada por meio de uma história em quadrinhos, cara. Um negócio simplesmente ridículo e que foi pensado exatamente para essa molecada que fica assistindo o vídeo na internet, cara, nos TikToks da vida. A grande e única e positiva surpresa do filme é a atuação do Austin Butler, né? Que, inclusive, a primeira vez que eu vi esse cara no filme, cara, ele era um dos membros da família do Charles Manson naquele filme do Quentin Tarantino Era Uma Vez em Hollywood. Lembra? Pois é. E a atuação dele é realmente fenomenal. Eu aposto o quanto você quiser que ele vai ganhar o próximo Oscar, o melhor ator. Aposto. Até porque ele exibe de uma maneira muito minuciosa e precisa, vamos dizer assim, todas as expressões corporais do Elvis que o Elvis tinha. Inclusive, as expressões faciais, cara. E ele ainda coloca uma atuação dramática, vamos dizer assim, digna dos grandes atores, cara. Outra coisa, esse cara vai longe, esse ator vai longe na carreira. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que o filme foi feito exclusivamente para resgatar a mitologia em torno do Elvis para uma molecada dos dias atuais e para adultos, né? Adultos, jovens que têm uma concepção infantilizada de quem foi o Elvis, cara. Foi tudo mostrado para que as pessoas tivessem uma exata noção do lado positivo do Elvis. E a julgar por esse filme, essas gerações retardadas aí dos TikToks da vida vão continuar não sabendo realmente quem foi o Elvis. Sabe? Eles vão achar que a vida do Elvis foi um foi um conto de fadas com um final tristinho. Enfim, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito desse filme que está todo mundo babando o ovo, está entendendo? mas babando o ovo porque as pessoas na verdade realmente não sabem o que aconteceu na vida e na obra do Elvis e está todo mundo hoje muito afim de ir para o cinema e ficar assistindo Sessão da Tarde.